Aproveitando nessa época de colheita de milho, o Leonardo Gonçalves foi descobrir uma receita de um cural cremoso. A receita vem lá de Anápolis. Vamos acompanhar? E a receita de hoje é cural, um cural doce, é uma sobremesa deliciosa e a gente veio aqui na pamonharia da dona Diná. Por que, dona Diná, a senhora resolveu abrir a pamonharia depois de ter aposentado e trabalhado a vida inteira aí no comércio? Eu sempre gostei de cozinhar, né? E aí aposentei, falei assim, não vou ficar parada, quero ver gente. Aí abri a pamonharia que funciona de segunda a sexta, aí sábado e domingo fico livre e fazendo essas delícias aqui para os meus clientes aqui, conversando, batendo um papo, tomando um cafezinho. Inclusive a senhora montou a pamonharia aqui na casa da senhora, um local muito aconchegante aqui, batendo papo com os clientes o dia inteiro. E era isso que a senhora gosta? No próprio quintal. No próprio quintal? Isso, isso. Bom, vamos aos ingredientes então do nosso cural. Anote aí. Vamos usar seis espigas de milho verde, dois litros de leite, duas xícaras de açúcar, uma pitada de sal e uma colher rasa de margarina. A gente vai cortar nesse sentido. Inclusive você está usando uma faquinha de mesa. É uma faquinha de serra, para ficar, a porta facilita o corte. Agora é só bater os grãos no liquidificador com leite. Ah, não coloque todo o leite não. Pessoal, está vendo só? Ela cobriu com leite, tem que cobrir bem os grãos de milho. E agora a gente vai bater. Vamos agora tampar e levar. O liquidificador. Para liquidificar. Depois de uns quatro minutos batendo, o creme fica no ponto ideal. Bateu bem, né? Bateu bem. Agora eu vou ajudar a senhora. Vamos lá, que eu gosto de colocar a mão na massa também. Vamos coar, né? Vamos coar numa peneirinha bem fina. Para aproveitar tudo do milho, a gente coloca mais leite na peneira e aperta bem a massa. Quando ela já estiver ficando esbranquiçada, é que pode parar de coar. Em seguida, adicione os ingredientes. E o que a gente adiciona agora? O açúcar. O açúcar. Depois a pitada de sal. O sal. E a colher rasa de margarina. E a margarina por último. Em pratos doces, tem que ter aquela pitadinha de sal para dar uma quebradinha. Quebradinha no doce. No doce, né? Agora vamos levar. Agora é fogo. Agora vamos levar no fogo e mexer sem parar. Até? Até ele ficar borbulhado. Para deixar o cural mais cremoso, a gente coloca mais um copo de leite. Não pode parar de mexer, não. É importante esfregar a espátula no fundo da panela para não grudar. Depois de uns cinco minutos, adicione mais um copo de leite. Aí é só esperar borbulhar. Lembrando que não pode parar de mexer o creme. A receita rende oito potes de 250 ml. Se quiser, o cural pode ser armazenado também em uma travessa. É uma sobremesa deliciosa e super em conta. Ah, tem gente que gosta de colocar canela por cima. Aí fica a gosto de cada pessoa. Eu vou experimentar? Ou com canela. Com canela. Vamos ver se ficou bom mesmo. É uma receita barata ou... Barata, você vai gastar em torno de 20 reais. Você faz essa receita e dá uma média de sete, oito potinhos de 250 ml. É uma delícia. E ele não fica um doce enjoativo, né? Não fica, não. Muito bom. A pitada de sal quebra um pouco o doce, né? Quebra o doce. Ó, com 20 reais então, você consegue fazer essa receita aí e agradar todo mundo, a família inteira. A família toda. Faz o seguinte, pode fazer essa receita aí no fim de semana, que vai ficar show de bola e todo mundo vai gostar. E a gente pode aproveitar agora, dona Diná, a época do milho. Tá tendo muito milho verde, né? Então dá pra você comprar o milho na feira, milho fresco, e fazer essa receita deliciosa, né? Tchau, 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 tchau.